Alô, malta! Oi, maltinha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este que é o vídeo oficial da mudança. A mudança por si só, não é, amor? E aqui vamos nós! E pronto, nós não estamos a começar o vídeo como eu gostaria, mas já vos explicamos porquê. Antes de mais, subscreve aqui o canal para continuar a ver as nossas aventuras. E segue-nos lá também no Instagram, porque nós vamos postando lá muita coisa em tempo real. que tu vês primeiro do que vês aqui. E agora, vou-vos deixar aqui algumas imagens para vocês verem o quão complicado foi a nossa manhã e nós a deixar aqui, então, a nossa casa, não é? E é isto, malta! Nós também não conseguimos gravar muito, mas depois também quando chegarmos ao destino vocês vão ver nós a tirar as coisas para fora e nós tivemos que nos desfazer de muitas coisas. Já foi uma choradeira. Mas também, pronto, são bens materiais e trouxemos só realmente o de mais valor, que é as nossas vidas e as nossas coisas mais caras, a televisão e assim. O Sérgio agora está ali na fila para pôr gasolina. Quando ele chegar aqui, nós já vos vamos dizer, então, para onde é que nós vamos viver, mas já deu para perceber que vamos de carro, não é? Vamos com o nosso carro e temos aqui comida, temos tudo. São umas longas horas de viagem. Mas é isto, malta, por enquanto. Agora estou só à espera que o Sérgio chegue para nós vos darmos aqui as novidades. E está tudo aqui quase a explodir. Vocês não estão a perceber. Estou super emocionada porque é muita coisa ao mesmo tempo, mas, pronto, vocês vão acompanhar a nossa viagem. A meio do caminho também vamos ficar num hotel, por isso, tem que ficar o mesmo. E desse lado vai ser uma aventura. Uma hora depois... Malta, atualizações. Já estamos a caminho, estamos aqui no meio do Mato Verde, em Portugal, não é? Ainda, sim. Exato. E então nós podemos finalmente dizer, respondem que nós vamos viver. Que é... Ninguém acertou. Ninguém acertou. Porque, se calhar, achavam óbvio demais. Mas nós vamos voltar para Paris. É verdade. Malta, nós vamos voltar a viver em Paris, que é a nossa cidade de coração. E pronto, Paris c'est Paris, não é? Yeah. E estamos muito entusiasmados, estamos muito contentes. Só aconteceu muita coisa agora esta manhã. Uma manhã difícil. Uma manhã muito difícil. Tivemos que nos deslargar de muita coisa. Coisas que estavam planeadas para ir connosco, nunca houveram um bocado, então tivemos que deixar para trás. Exato. E mais coisas a vermos de conquistar, se Deus quiser. Sim. E é isto, malta. Vocês agora vão acompanhar a viagem, vocês vão ser nossa companhia. E vai ser quase tudo passado no carro, não é? Mas também queremos tirar isto como recordação. O Sérgio ainda não tomou um pequeno almoço, mas está a alimentar-se de Kinder Bueno. Faltam 10 km para nós comermos alguma coisa. Para nós pararmos, para irmos comer alguma coisa. Mas está aqui um iced tea para o Sérgio. E temos ali também um umbilical. Fiz também umas sandes. Quando nós pararmos, eu já vos mostro a lancheira. Ou um pitel daqueles, ou não? Daqueles mesmo. Viemos preparados para acampar no carro. Malta, estamos aqui numa situação de serviço. Eu já vos vou mostrar aqui como é que é. Eu vou fazer o que vir. Mas é bem giro, bem moderno. Buem máquinas. Uma cafeteria super grande. Tem papelaria. Vou fazer aqui umas imagens para vocês verem. Obrigado, bom trabalho. Bem, malta. Estamos agora aqui numa situação de serviço. É a nossa segunda parada. E vamos parar para almoçar. Se bem que já andámos aqui a petiscar isto. E isto aqui. Mas vamos almoçar. Temos aqui umas sandes de pasta de atum. Já vos vou mostrar tudo o que nós trouxemos. Também já não falta muito para nós entrarmos em Espanha. Por isso nós vamos almoçar já aqui. E depois entretanto. Vocês conseguem ver aqui, não é? Por isto parece um camião. Na verdade. Então já parámos aqui. Temos aqui num sítio que tem até mesinhas e merendeira. E agora vou vos mostrar o que é que trouxemos. trouxemos balutas. Trouxemos essas coisinhas aqui que já estão todas espaçadas. Ice-pies. Água. Trouxemos as nossas sandas. Trouxemos aqui também croquetes. E vamos comer. Yeah. Agora só podemos falar espanhol. Toma lá. Estamos uns prontos a falar espanhol. parecemos bem. Yeah. Parámos aqui agora numa bomba de gasolina chamada Gasolivia. Não. Sim. Gol Plus. Ah, Gol Plus. Gasolivia. E estamos literalmente no meu nível. Só mesmo um deslizinho. Essa coisita. Mas diz lá quanto tempo que há gasolina. 1,49€. É ridículo. E 49. Em Portugal estão mais 40 cêntimos. Malta, já chegámos aqui ao nosso primeiro destino, não é? É. Para permanecermos aqui à noite. Vamos a 2 minutos de distância e agora nós já vos mostramos como é que é o hotel. Malta, chegámos aqui ao hotel e eu vou-vos fazer um tour. Vocês não estão a perceber. O quarto é incrível. Depois, entretanto, nós podemos responder as vossas perguntas sobre este hotel, mas vejam. Então, quando nós entramos, temos aqui a porta, não é? E temos aqui este roupeiro gigante que ainda não me tem aqui. Ok? Tem aqui cabites. Ali tem o minibar. Ah, aqui tem o minibar. E o cofre. Exato. E temos aqui copos e isso. O que é que tem o minibar já? Aqui muitos de coisas, olha. Muito bem. E logo de frente temos a casa, bem, que nós ainda não vimos. Podes ligar a luz? Uau! tem banheira. Espetáculo. Tem este espelhão gigante. Olhem, tem aqui produtos e assim. Depois tem aqui um bidet e a sanita. A bidet e tem aqui as toalhas. E secador, malde. Agora vocês vão ver, olhem-me este quarto, malde. Vejam-me este quarto. A cama deve ser mega fofa. Ai, amor. Uma semana depois de dormir no céu é compro... Tudo é luz. Mas pronto, olhem, temos aqui máquina do café, que por acaso é igual à nossa. Temos aqui várias coisinhas. Olha, eu acho que vou comer aqui de manhã. Temos este sofá, esta poltrona, super gira e... Temos uma janelita. Temos uma janelita que eu não sei... Ah, é aqui de frente para o restaurante. Também é só por uma noite, mas... Malta, vejam só este quarto. O luxo, o luxo. O poltrona e tudo. Então, malta. Oi, malta. Já tomámos banho, já jantámos, e isto são o quê? Meia-noite, já? Já... Já passa daqui. Já passas a meia-noite? Meia-noite e um quarto. Meia-noite e um quarto. Demorámos um bocadinho mais porque estou a editar vídeo para vocês terem a tempo, não é? Ou pelo menos o mais rápido possível. O mais atualizado possível. Exatamente. E é isto, malta. Um beijo, até amanhã e continue a acompanhar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.